Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual. Hoje estou na capital nacional da maçã e capital estadual dos vinhos finos de altitude com o vereador Leander Padilha. Primeiro, parabéns pela tua coragem de continuar nessa jornada, fazer um trabalho bonito que você está fazendo aqui para o povo de São Joaquim, que é a cidade que me orgulha tanto e que me possibilitou ser o deputado estadual mais votado na eleição passada. Conte um pouquinho da tua história, Leander. Deputado, meu nome é Leander Padilha, tenho 24 anos agora. Durante todo esse período, fui o vereador mais novo da história de São Joaquim e também é uma responsabilidade muito grande por também estar representando o deputado mais atuante da Serra Catarinense, que seria o deputado Márcio Machado, o qual tem orgulho de ser amigo desse cara. Então, durante todo esse período, a gente conseguiu recursos para a cidade, transformamos a vida das pessoas, transformamos hospitais com ar-condicionado, poltronas, televisores. Investimos muito no esporte, junto com o deputado, com quadras de grama sintética. São Joaquim só tinha quadras privadas. Agora, São Joaquim conta com uma quadra já pronta, uma já fazendo, já está em licitação, e outras mais três, quatro saindo na cidade, já com recursos cadastrados. Então, São Joaquim, há esse desenvolvimento, graças a esse trabalho do deputado, junto com o nosso gabinete. A gente tem que continuar, São Joaquim não pode parar. Esse trabalho, essa ligação, essa ponte entre nós, temos que continuar. E quem está ganhando com isso é a cidade, é os joaquinenses. Eu sou muito grato por você, muito grato pelo seu trabalho, muito grato pela sua equipe, e a gente tem que estar lá de novo. Então, eu quero solicitar o apoio e o voto para o Leandro Padilha, para que ele possa continuar representando o nosso pessoal. Um baita de um vereador, um jovem que vai sempre lá na Assembleia buscar recursos, vai em Brasília também, está fazendo um trabalho extraordinário. Me lembra muito da minha pessoa quando eu era mais novo, com esse sonho, essa vontade de fazer. E tu tem um trabalho e uma carreira muito bonita. Então, por isso eu vim aqui, pessoalmente, fazer esse apoio para que tu possa continuar. Leander Padilha, 22222. E por que você quer continuar sendo vereador aqui na cidade? Deputado, a gente, aprendi também contigo sobre o propósito da vida. A gente tem que acordar fazendo aquilo que a gente gosta, para não se tornar uma profissão. E a melhor maneira de conseguir transformar a vida das pessoas, eu encontrei no meio público. Então, é muito gratificante quando você consegue terminar, por exemplo, uma obra, uma quadra, e você passa na frente e tem criança brincando, ao invés de ter criança no outro lado da rua, usando drogas, fazendo todo tipo de coisa errada, vandalismo, entrando no mundo do crime. Então, a parte de transformar a vida das pessoas, amar as pessoas nesse meio público, ser uma figura representativa daquilo que Jesus nos ensinou a ser, de mudar a vida dos outros, amar as pessoas, acredito que esse é o principal propósito da nossa vida. E na minha vida, encontrei o propósito de estar na política, tentando ajudar as pessoas, e quero estar de novo para continuar esse amor, esse afeto, esse ato de gratidão às pessoas também. Então, é merecedora a reeleição do vereador Leander Padilha, ele é um guri que está buscando conhecimento, fez um treinamento comigo, o RDL, high or not high? High. High. Então, os valores de você saber quem você é de verdade, pisar firme na estrada da vida. Por isso, eu quero aqui avalizar a candidatura do vereador Leander Padilha, 22, 222, e suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer todo o suporte do deputado Márcio Machado em todos esses três anos e meio de gestão. E agora uma nova etapa, um novo caminho. O Leander de três anos atrás, quatro anos atrás, era um Leander, era um Leander que tinha muita energia, e no decorrer do caminho, quem sabe, faltava experiência. Naquele tempo, eu achava que eu era preparado, mas não tinha bagagem, não tinha casca de realmente conhecer a política. Agora é o Leander 2.0, o Leander mais fortalecido com o deputado Márcio Machado, o Leander com toda essa vivência pública, já aprendendo um pouco mais do poder público, um pouco mais de experiência, um pouco mais de controle. E o Leander 2.0 vai continuar trazendo mais recursos para a cidade, vai continuar trabalhando ainda mais, e de uma maneira, quem sabe, aperfeiçoada para a nossa cidade. Obrigado, deputado. Grande abraço, conto contigo. Leander Padilha, 22, 222. E Dorinho, 22. Isso aí, fechou. Tchau, tchau.